O ano começa com indefinição política em Guaíra. Enquanto o Ministério Público e a Polícia Civil investigam supostas fraudes, prefeito e vice-releitos seguem afastados. Os moradores reclamam dessa situação. Tinha muita gente confusa na manhã desta segunda-feira. Senhora hoje, sabe quem é o atual prefeito de Guaíra? Não. Não sei nada. Sei não. Sei certinho não. Eu não sei. O prefeito disseram que não podia assumir, então eu não sei quem é. Quem assumiu a cadeira do administrativo foi o vereador Edivaldo Moraes, eleito presidente da Câmara na primeira sessão do ano. Ele já tinha quatro mandatos como vereador e um como vice-prefeito. Se diz preparado para o cargo interino e já tomou as primeiras decisões. Tomamos várias determinações hoje. Já estamos roçando a cidade para poder não ter mais pandemia de dengue. Você sabe que mato sujeira. Nós estamos vivendo uma pandemia de coronavírus. Pode ter uma pandemia de dengue. Então já começamos hoje por vários pontos da cidade, cuidando da cidade. Eu sei tudo o que precisa fazer. Edivaldo assumiu a prefeitura por tempo indeterminado porque José Eduardo Coscrato Leles e o vice Renato Moreira, reeleitos com 58% dos votos em 2020, estão afastados pela justiça desde o início do mês passado, durante a operação Golpe Baixo. Eles até participaram da solenidade de posse em 1º de janeiro, mas não puderam assumir. Segundo o Ministério Público, o prefeito e o vice são suspeitos de integrarem um esquema de corrupção na prefeitura de Guaíra, que teria desviado cerca de 2 milhões de reais dos cofres públicos. Ainda de acordo com a promotoria, em 2019, o município cedeu a gestão dos serviços de esportes a uma organização social. Por sua vez, a OS passou a contratar empresas para ministrar aulas de judô, basquete e vôlei de forma irregular, pois favorecia empresários ligados aos chefes do executivo. Há indícios que apontam um esquema fraudulento em ação desde 2017. Os envolvidos negam os crimes desde o início. A reportagem tentou entrevista com o prefeito afastado, porém, ele disse que, por compromissos particulares, não estava na cidade. Em mensagem, José Eduardo diz que não tem envolvimento com os crimes investigados por Polícia Civil e Ministério Público e que espera voltar ao cargo em breve. Quem sofre com essa indefinição toda é a população, que teme que Guaíra fique abandonada. Quanto mais dúvida a gente fica, mais bagunçado fica a cidade. A gente não sabe em quem confiar, em quem confiar. Acho que as coisas têm que ser mais parecidas, mais abertas, mais transparentes. Fica parado, né? O governo deles aí fica tudo parado, fica indefinido as coisas. Não mexe em nada, né? Fica aí tudo paralisado. Ai, a gente fica muito triste, né? Porque eu, com 56 anos, eu nunca imaginei a gente viver um momento desse. Chegar o dia de um novo prefeito assumir e a gente não ter ele ali, né? O prefeito afastado pode voltar ao cargo após o fim das investigações, que seguem em segredo de justiça. Edivaldo Moraes, que é do mesmo partido de Zé Eduardo, fala em dar continuidade ao trabalho e que recebeu uma prefeitura saudável. As finanças todas em dia, todo mundo foi pago em dia, 13º de funcionários. A prefeitura está estabilizada, muito bem administrada. Fiz e ainda estou fazendo alguns remanejamentos dentro da própria secretaria. Vou mexer nos 10 setores, mas que não vai prejudicar ninguém, que vai melhorar ainda mais a nossa cidade de Guaíra. Recisão de contrato de exoneração, muito poucos, em torno de 5, se é que vai acontecer. Enquanto isso, os moradores deixam claro o que querem de quem está no comando da cidade. Eu acho que a saúde, em primeiro lugar, que isso aí é fundamental, não só para a Guaíra, mas para qualquer cidade. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a saúde. Na transparência, né? Esse é o principal. É, sim, ser bem transparente a prefeitura em tudo. Samuel Santos, de Guaíra, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? André, começar o ano com uma indefinição dessa na política não é bom para a cidade. Quem fala mais com a gente é o advogado Jorge Sanches. Doutor, que tipo de prejuízo essa indefinição pode causar para o município de Guaíra? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, os prejuízos são enormes e incalculáveis. Por quê? Acaba não tendo solução de continuidade de projetos, de obras. E mais do que isso, o estado de espírito da população, da sociedade, de um modo geral, fica abalado com uma situação de tanta insegurança. O fato do prefeito interino ser do mesmo partido do que foi afastado em meio a uma investigação complicada pode trazer alguns conflitos? Sem dúvida, já teria um conflito ético aí. E cabe agora ao presidente da Câmara fiscalizar e com a maior imparcialidade ser atuante, rigoroso na apuração dos fatos. Agora, de qualquer forma, ele é do mesmo partido, ele tem que, nesse momento, ser o mais imparcial possível. E a sociedade civil tem que cobrar do presidente da Câmara e dos vereadores uma conduta ética, moral e assertiva. É, justamente como o senhor disse, ele é um gestor interino, mas a responsabilidade dele não é menor do que a de um prefeito eleito para o cargo? De hipótese alguma. A responsabilidade legal, jurídica, moral, é a mesma. Ele tem que atuar como se prefeito fosse, de forma assertiva, e fazendo, e tomando as atitudes e decisões que exigem e necessitam. O prefeito afastado pode acabar tomando posse num futuro próximo. Em casos como este, uma nova eleição não é descartada? Sem dúvida, não é descartada. Pela legislação, ele poderá ser afastado em definitivo, e aí tem que, presidente da Câmara, convocar uma nova eleição. Outra coisa, aí tem aspectos criminais, aspectos eleitorais e aspectos políticos. Num momento de crise desse, de tamanho e importância, a sociedade civil tem que fazer a diferença, participando e exigindo dos poderes instituídos, nesse momento, uma conduta ética, moral e dentro da legalidade. A sociedade civil de Guaíra, nesse momento, é chamada a contribuir, fazer a sua parte, participando ativamente das sessões da Câmara. É onde a população toda precisa abraçar a vida política da cidade. Sempre, sempre. Para você ter a democracia plena, exige-se essa necessidade do envolvimento da sociedade civil, do cidadão comum, que deixa aquela situação de comodidade e vai à frente participar e exigir essa conduta diferenciada. Porque, em momento de crise, tem que haver a união da sociedade civil, da população e do legislativo, nesse momento. E sempre, acompanhando as decisões judiciais, dentro da legalidade, da ampla defesa, mas com rigor de fiscalização. Doutor, é bom a gente lembrar que a mesma Câmara que cedeu um presidente para ser prefeito da cidade precisa ser muito atuante agora no governo municipal. Sem dúvida. Agora vai fazer toda a diferença a Câmara de Vereadores de Guaíra atuar de forma imparcial e rigorosa na apuração de fatos. E até mesmo, se for preciso, criando, num segundo momento, uma comissão especial de inquérito para apurar esses atos que foram atos de decoro parlamentar, de decoro do prefeito, do vice-prefeito. Então, isso por uma segunda etapa. Claro que essa ansiedade de, cada dia, uma decisão judicial poder alterar as autoridades da cidade, fica muito ruim. Mas esse é o momento em que a sociedade precisa dar sua contribuição. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Combinado, Gislene. Até já.